Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então agora são 4h52 e eu quero fazer um bolo para o meu marido comer assim que ele chegar do serviço para a gente comer, né? E eu resolvi hoje, vendo lá nos comentários os tipos de vídeos que vocês pediu, né, para poder fazer, então eu resolvi hoje deixar a Ana, gente, fazer o bolo, só ela. Eu não vou ajudar em nada, eu só vou filmar, vou mandar, eu gosto de fazer aqueles bolos que é de pacotinho, sabe? Então tá aqui, se eu escutar um barulho lá no fundo da minha máquina de roupa que tá enchendo, então a gente gosta muito desses bolos aqui, como vocês sabem, né? Então a Ana vai fazer e eu vou filmar ela pegando os ingredientes, é ela que vai fazer tudo e nos acompanha aí, né? Vamos ver como que vai ficar o primeiro bolo da Ana. E a Maria tá ali, né, meu amor? Fala oi aqui. Oi. Fala, tudo bem? Tudo bem. O que você tá comendo? Pipoca. Ela tá comendo pipoca doce que o vô trouxe domingo, né? Ainda tem pipoca doce que a gente esqueceu lá dentro do armário, acho que a Ana guardou e esqueceu lá dentro do armário, nem lembrava que tinha pipoca. Fala oi, fia. Oi. Vai fazer teu primeiro bolo? Você quase não gosta, né? Fala, fia, não precisa ficar com tímida, hoje é você que vai fazer o bolo, tá com vergonha? Hã? Você tem vontade de fazer bolo? Então vamos lá, né? A Ana não gosta de falar muito, ela gosta de fazer. Então vamos ver aqui, eu vou mandar ela pegar os ingredientes. Então vamos lá, né, Ana? A única coisa que eu peguei pra ela foi a vasilha, porque eu guardo aqui em cima no armário e ela não alcança. Então agora pega o pacote, Ana, e vê as coisas e começa a pegar os ingredientes e põe tudo aqui em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, né, gente, 16 minutos, quase 18 depois, não ficou feio, Ana, que você sujou. Eu tive que ajudar ela um pouquinho pra poder untar a forma, eu explicando e ela não sabendo que tinha que untar o meinho aqui também, mas ela levou tão a série que jogou o bolo até no meio ali, né, Ana? Então, ó, ficou assim a forma meio suja, mas tá bom, né, que nem eu falei assim pra ela, nossa, Ana, que sujeira dela, é meu primeiro bolo. Então agora o fogo eu liguei pra ela, né, que criança não pode mexer com fogo, então agora ela vai ponhar lá no forninho, né, e vamos ver depois de assada, a cobertura também é ela que vai fazer. Põe bem lá pra dentro, filha, mais pra dentro. A única, aí, pode fechar, a única dica que eu dei pra ela, assim, foi medir o ml do leite aqui na mamadeira da Maria, né, que era mais fácil. Então agora ficou essa sujeirinha aqui, né, ó, aqui, e aquilo lá é louça também, algumas pra me lavar, algumas não, é limpa, forma limpa, forma limpa, lá aquelas formas tão limpa, e panela, algumas tá com óleo, que eu vou colocar tudo em uma só e lavar as outras panelas, né. E aqui também tem uma loucinha, ó, então eu vou aproveitar e fazer isso agora. Eu gosto de guardar a forma, essas coisas dentro do forninho, enquanto o bolo da Ana asce. Então, enquanto isso, eu vou lavando aqui, vou colocar meu celular aqui na janela e vou assistir algum vídeo, enquanto eu lavo as coisas aqui. Ana, e conta hoje as coisas que você tinha vontade de fazer e que você fez hoje? Quebrar ovo. Quebrar ovo. E fazer bolo, né. Ela morria de vontade de quebrar ovo pra mim, eu tinha medo dela estraçaiar tudo ovo e não consegui, mas ela provou pra mãe que você ia fazer as coisas direitinho, a mãe que tá achando que você não virou moça, né, Ana. Então quebrou ovo, fez bolo. E olha aqui a outra, olha quem que rapou. Ela ajuda a rapar vazia. É, a Maria ajuda a rapar vazia. Estão rapando vazia, comendo pipoca doce. Seis horas o bolo da Ana já assou, já vou mostrar pra vocês, mas antes deixa eu contar um defeito aqui meu pra vocês, pra ver se eu tomo vergonha e eu paro. Que eu já falei várias vezes que eu vou parar e não paro, gente. Lembra aquelas coisas que estavam aqui em cima, que eu falei pra vocês? Então, eu achei que as formas estavam limpas, mas tinha várias panelas com óleo que eu ia usando e guardando dentro do fogão e sujou até as formas porque derramou óleo nas formas. As formas realmente estavam limpas, mas sujou porque derramou óleo das panelas. E eu, gente, sempre vou fazendo fritura. Em vez de pegar a panela que tá lá dentro e lavar e usar, não, eu vou usando e colocando outras lá dentro. Gente, quem que faz isso também? Pra vocês verem, né? Todos têm algum defeito e esse defeito meu é muito feio, gente, porque às vezes eu sinto falta de uma panela, eu vou ver, tá lá dentro, a panela suja com mais um monte suja. Então, eu vou parar com isso. Eu prometo pra mim mesmo que eu vou parar, porque eu tenho esse costume de ficar deixando panela suja dentro do fogão. Então, olha aqui o bolo, olha o bolo dela, né, gente, como ficou bonito, ó, deu certo, cresceu bastante e a etapa de forno foi só eu que cuidei, né? Então, agora ela vai pegar as coisas pra gente fazer a cobertura. E como a cobertura vai no fogo, eu vou ficar ali perto, né, cuidando certinho e depois que a cobertura ficar pronta, a gente vai desenformar. E olha a alegria dela, porque ela fez o bolo. Eu tava editando um vídeo ali já, dela falou assim, mãe, essa parte aí eu tentei não ficar tímida, deu certo? Não precisa de tanta timidez, Fih, aqui todo mundo gosta de você, tá? Então, vamos lá agora, vai pegar as coisas pra gente fazer a cobertura. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Então a Ana acabou, né Ana, mas ela tá mais interessada ali de comer o granulado, ó. Então, esse é o resultado do primeiro bolo dela, né, é o primeiro, gente. Deu um errinho aqui, ó, porque ela não passou a faca direitinho do jeito que eu falei pra desgrudar da forma, então um pedaço ficou grudado, mas eu acho que o processo começou a ir errado desde quando ela untou a forma, que eu acho que foi bem um pedacinho que não ficou o óleo direito, você viu, Ana? Aí ficou assim, ó, aí ficou assim, ó, mas o que vocês acham, gente, pelo primeiro bolo dela, né, comenta aí aí embaixo. Não, mas ficou bom, viu, é o primeiro, né, hoje tá sendo o dia de revelar meus defeitos, né, deixa eu falar pra vocês, eu não tenho muita paciência de ensinar, gente, infelizmente. Ela ia fazer algumas coisas erradas ali, eu ficava estressada, eu, Ana, não é assim, ai, que vontade de fazer eu, já me arrependi. Então, né, Ana? Às vezes a mãe ficou, mas Ana, não é assim, e ela fazendo, mas ela fez do jeito dela. Eu só ajudei ela na parte ali do fogo de mexer o recheio um pouco, porque ela tava queimando a mão. E na hora que eu rapei o restante do leite condensado pra ela também, do potinho, mas assim, não fiz nada demais, sabe, quem fez o bolo foi ela, foi o bolo que ela fez. Confesso que eu fiquei, não, Maria, tira a mão, confesso que eu fiquei um pouco estressada tentando ajudar e não conseguia, assim, não podia ajudar, porque o bolo era ela que ia fazer, mas tá ótimo pelo primeiro, né. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aquele like pra mim que me ajuda muito, se inscreva aí, você que ainda não é inscrito, compartilha esses vídeos nas redes sociais com os amigos e com os familiares. Um super beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau, tchau. Mas gostam de comer, olha só, rapando tudo, rapou bacia, rapou cobertura, tchau, Ana. Você gostou de fazer o bolo, filha? Tchau, Maria. Mas eu tava aí esquecendo de partir aqui pra vocês verem, né, já esfriou, aí eu tava lá editando o vídeo, eu lembrei, não, eu tenho que mostrar. Ele ficou com menos recheio quando eu faço os outros, porque os outros eu sempre coloco um pouco de creme de leite também, pra aumentar, né, o recheio. Mas olha que delícia, gente, ficou fofinho, a mesma coisa de quando eu faço, a Ana bateu bem, ó. Experimenta aí, Ana. Ah, tá com a mão cheia de slime ali, olha só. Mas ficou, assim, bem fofinho, ficou, pelo jeito, uma delícia, não tenho dúvidas que ficou muito bom. Eita, meu pai, olha aqui a bagunça. Maria, já aproveita, pode comer, neném. Come, Maria. Pode comer. Deixa a mãe experimentar aqui agora. Ah, não, do chão foi pro armário, meu Deus, esse povo é só... Do armário foi pro chão, não tem? Até eu, vai ficando no meu pé. Mas não tem como do chão cair pro armário. Mas ficou muito bom, gente, ficou perfeito, macio, ficou muito gostoso. A Ana tá de parabéns, eu só não vou falar que já pode casar, porque não pode, né, Ana? Mas, ó, ela foi super bem, ficou muito gostoso, bem fofinho, ficou uma delícia. Tchau, tchau.